Não tem que se achar nada O poder comissário mandou pra fora A mulher da balança pra dizer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Começamos e começamos bem É a final do doce tempo Checa, Chão, Rodrigues e Costa Rica O primeiro-dama, a dona Áudia Pra senhora também Mandou pra fora O primeiro-dama, a dona Áudia e a senhora de Costa Rica Ai, um jovem do mundo esquerdo Que vai ser a senhora tomando pra fora Vai Felipe, vai Felipe De Costa Rica O touro é mineiro e... João Henrique, que são dona, mandando pra fora Ele é de Costa Rica no meu morador Ricardo Vinha Santauro Abriu a porteira, Bruno Espírito e vai Luizinho Ele é a sonorização de Campo Grande Mandando pra fora O touro é de Viniçada e pé É a final É a partida contra a porta de casa Tu não precisa procurar Luizinho Um abraço, Samuca Mandou pra fora É Marte Mineiro Agora a partida do Deus Ele ajeitou, vai parar Dos doito O caminho da pedra Não precisa procurar E que culpa tem pra ele Outra forma, João Henrique, que nova independência Ele tá concentrado Abriu a porteira É o touro da mulher de pé Dentro dos oito Ele vai ser avaliado Supercompetidor Tá no jeito Mandou pra fora É que a pessoa dele Agora vai no ver o ar A mulher do Deus Subirada Olha que linda A presença Já tá no jeito O mando do Ceodoro Mandou pra fora De três Goas O touro é de Viniçada A bola A gente controla Embaixo Na cair onda Uma cara pra a nação Que costa Bate-vindas Passando de Pega Comentário Fala tudo E ela é você Acompanha pelas redes sociais Mandando pra fora A gente chama A bandera Com o melhor É quatro Boa A mulher da IP Ele ajeitou O bravo O mundo Sem popular Olha a tropa Glória Mandou Mandou pra fora Fabrício Rodrigues de Cuiabá Paulista Chamou A mulher da IP Olha que linda A presença E o pato Para trás Para fazer A parada União Obrigado Mandando pra fora A mulher da IP A prática Pro Lucas Eduardo Que não sei Masia no guia No guia No diplomata No diplomata É balança Brasil Adida nos anos E se te matou Assim Mandou pra fora Alex Com a mulher A mulher da IP Temor E se eu Olha que linda A presença A tema De bom Enquilter Alex Inquilter Não se abençam Mandou pra fora De Santa Cruz De Mana Castelo Do Paraná O Se a cor Agora no terceiro, ele soltou, mandou pra fora, não se acordou Sem acordo do Terço, está lá Ele abriu a porteira pra ele, mandou pra fora, vai dar o gol Compreiade, a mulher da balança Brasil, ele vai parar Olha que o mundo assistiu Abriu a porteira pra ele, comece o trabalho O torador aqui do Terço Olha como que ele tá concentrado, preparado, os gols a concentrar Uma luta abraça, uma luta Essa administração abriu, abriu a porteira pra ele, abriu a população Se abriu a meu peço